Oi, meninas! O passo a passo de hoje é uma peça muito bacana e que tem uma saída muito legal nos ateliês por aí, inclusive aqui no meu, que é um porta-jaleco. E esse aqui eu fiz um pouquinho diferente. Eu fiz ele assim, ó, com viés a toda volta. Aqui eu coloquei um bolso maior, que é pra colocar o jaleco. E aqui em cima tem mais um bolso grande de plástico, que dá pra colocar o estetoscópio, ou um termômetro, ou algum outro aparelhinho que a pessoa queira carregar junto. Aí só precisa carregar numa bolsinha só. E esse tecidinho que eu tô usando aqui é da coleção Doutores da Estilotex. E a Estilotex tá presente em armarinhos de todo o Brasil. Mas se você ainda não sabe onde encontrar a marca na sua cidade, aqui embaixo na descrição do meu vídeo vai estar o contato deles e o site pra você descobrir onde encontrar. Vamos ao passo a passo? Bom, meninas, pra fazer o porta-jaleco, a gente vai precisar um plástico na medida de 22 por mais ou menos 35, tá? Eu quero que ele sobe um pouquinho no corpo da minha peça pra ficar tranquilo da gente costurar. E ele tem 22 de altura. O bolso da frente, ele tem 30 por 30. Você vai cortar ele uma vez no tecido exterior, uma vez na manta. Aqui eu tô usando uma R1. E essa manta que eu tô usando também é da Estilotex. E ela é muito boa, porque ela adere bem no tecido e ela também é um pouco mais fofinha do que as outras R1 que eu costumava usar. Então, ela dá uma estrutura bem legal pra peça. Você vai cortar, então, uma vez no exterior, uma vez na manta e uma vez no forro, do mesmo tamanho. E no corpo, a medida é 55 por 30. Você vai cortar uma vez no exterior, uma vez na manta. Aqui eu já quiltei os dois juntos. E uma vez no forro, nessa medida. A gente vai começar pelos dois bolsos. Esse primeiro bolso aqui, que é de tecido, a gente vai só colocar aqui, direito do forro com o direito do tecido principal. E a gente vai passar uma costura em uma das pontas. Como é um quadrado, tanto faz o lado que você passar. Você só vai costurar uma parte, que vai ser o topo do nosso bolso. Daí, você pode acertar no ferro, se quiser. E daí, jogar pro outro lado e já passar uma costurinha toda a volta pra segurar o forro no exterior, se você preferir. Aqui, o bolso plástico vai ser naquele esquema que a gente sempre faz. Você pega um viés, pode ser um pronto ou de tecido, o que você tiver em casa. E você vai encaixar o viés aqui em cima, tá? Aí, ele dobradinho assim, você vem aqui e encaixa. E daí, encaixa um zíper aqui. Esse zíper que eu tô usando, ele é o número 5, ele é um pouquinho mais grosso. Tá? Daí, você vai encaixar, assim, o viés aqui no zíper. E aí, depois, a gente também vai dobrar um viés e colocar ele aqui em cima do zíper. Eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Bom, meninas, aqui, ó, já fiz o meu bolsinho do plástico, tá? Coloquei viés dos dois lados, o zíper aqui, e daí, o bolsinho já tá pronto, esse de plástico. Daí, o cursor a gente coloca depois, quando costurar ele no forro. E esse bolsinho aqui, que vai ser o bolso porta-jaleco mesmo, é aqui também, ó, já pespontei aqui em cima, onde eu costurei. Daí, ficou com esse acabamentinho. E aqui, só passei uma costurinha pra segurar a parte do exterior no forro. Daí, esse meu bolso já tá pronto, a gente vai deixar ele de lado um pouquinho. Daí, a gente vai pegar o tecidinho de forro da parte do corpo, e a gente vai costurar esse bolsinho plástico. Você alinha ele aqui, ó, com a base. Daí, a gente passa uma costurinha reta aqui pra segurar, e outra aqui em cima, pra fechar o bolso, né? E daí, depois, a gente vai colocar o cursor, e daí, pode passar a costurinha nas laterais também, e depois a gente vai costurar isso no corpo. Bom, meninas, ó, aqui já costurei o meu bolsinho, tá? Eu até nem cortei ainda as sobras dele aqui, só pra mostrar pra vocês. Ó, daí, coloquei o cursor, tá aqui no meio. E agora, a gente vai costurar essa parte no corpo da peça. Ó, você vai virar ela pra cima. Esse meu, ó, esse tecido que eu tô usando, ele não tem nenhuma direção certa, então, eu vou colocar ele de qualquer lado. Mas, se você, se o teu tecido tiver uma direção correta, você tem que se lembrar que essa parte aqui, onde tem o bolso plástico, ele é a aba. Então, ele vai ter que ficar de pezinho nessa direção aqui, tá bom? Aí, ó, você alinha certinho. Aqui assim, o meu tá sobrando um pouquinho, porque eu cortei maior. Ó, e daí, agora, a gente vai passar uma costura a toda a volta, pra segurar a parte exterior no forro, tá bom? Eu acho mais fácil costurar aqui pelo lado do tecido principal com a manta, porque ele escorrega menos do que o forro. E aqui, daí, eu já arredondei antes, né, de... Antes de fazer, de... Eu... Eu arredondei na hora que eu quiltei a peça. Daí, agora, a gente vai costurar arredondado aqui, e daí, depois, a gente iguala o forro. Ó, gente, aqui já costurei, meu forro tá presinho na parte exterior, e agora, a gente vai costurar o último bolso que falta. Daí, a nossa peça já vai tá quase pronta. Agora, ó, é a hora de costurar o nosso bolsinho maior. Você alinha ele aqui, ó. Tá? Também dá pra costurar ele por aqui, porque daí, a gente acerta o arredondadinho daqui. E daí, depois disso, a gente vai passar um viés a toda a volta na peça, tá? Eu vou fazer tudo isso e já trago a peça pronta pra vocês. Eu vou fazer tudo isso e já trago a peça. Bom, meninas, a nossa peça prontinha ficou desse jeitinho aqui. Aqui, eu só coloquei dois botõezinhos, tá? De pressão mesmo. E coloquei ele por cima do plástico mesmo, porque tá bem na pontinha, então, ele não vai atrapalhar nesse bolso. E, olha, fica com um espaço bem bacana aqui em cima. Então, pra quem tem máquina de bordar ou faz aplicação, fica bem legal também aplicar nome ou colocar um símbolo, alguma coisa. Eu tenho certeza que vai ser sucesso de venda aí no ateliê de vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like e de se inscrever no canal. E deixa um comentário aqui também pra dizer se você gostou ou não dessa peça e quais outras peças você quer ver aqui no canal. Tchau e até a próxima!